Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, tô feliz de estar aqui na Rádio Mundial, tô aqui junto com o Jean E hoje eu quero fazer uma coisa diferente, sabe o que eu quero fazer? Eu quero jogar um tarô pra você Então, como é que vai funcionar? Eu vou te passar dois números aqui da Rádio Mundial Então, eu tô ao vivo, claro Você vai ligar pra esses números E você vai fazer uma pergunta Pra mais pessoas que também conseguirem falar comigo hoje Tá bom? Então, hoje eu não vou falar sobre os temas de espiritualidade Que toda vez eu tô falando Mas eu quero falar com você, ouvinte Que me acompanha, tá sempre prestigiando Lá no Face E também no Insta Então, vamos ver quem é que vai falar comigo O número que você vai ligar É o 30161764 011-3016-1764 Ou 011-3016-1765 E a gente já tem uma ouvinte Vai ser minha primeira ouvinte nesse um ano e meio Que eu estou aqui na rádio Não entendi o Jean? Ah, é um homem! Gostei! Que bacana! Vamos lá! Alô! Mônica, boa tarde! Boa tarde! Tudo bom, querido? Tudo bem e você? Ai, tô feliz da vida Você é meu primeiro ouvinte Que está fazendo agora o programa ao vivo comigo É, eu ouço você sempre É, querida Obrigada Fala, meu anjo O que você gostaria de saber? É assim Eu tô com uma ação na justiça Certo E tá chegando num ponto crítico Certo E eu vou fazer um pedido Essa semana Certo Eu quero saber se vai dar certo ou não Você tem uma ação na justiça Você vai entrar com um pedido Dentro desse processo Isso, exatamente Pra ver se a coisa Se você consegue ter um pouquinho mais De uma conclusão mais positiva pra você Isso, exatamente Vai dar certo Vamos ver Valete de Ouros Rainha de Paus A vitória é sua Oba Bom, né Olha Inclusive essa alteração que você está fazendo, meu amigo É o que vai mudar pra melhor a tua A sua A conclusão desse processo Ainda demora um pouquinho Mas é importante que você Entre com isso que você está falando pra mim É, né Já tá prontinho aqui Ai, que bom Você vai entrar amanhã? Isso, amanhã eu vou entrar Se Deus quiser Então, meu filho Vai com Deus Vai dar tudo certo Que os anjos te abençoem Que você tenha uma linda semana Fé em Deus Porque você vai conseguir, tá bom? Para você também Muito obrigado Amém, filho Fica com Deus Um beijo Amém Tchau, meu anjo Nossa, que bacana Tô adorando fazer Vou fazer isso agora a minha vida inteira Vocês estão gostando? Vocês devem estar falando Ai, deixa eu ligar pra ela A hora que o Jaime falar dá ok A gente já tem então uma outra Um outro Ou Outra Agora é outra Agora é uma moça Vamos ver quem é Alô Alô Quem fala? Elisabete Elisabete e a Mônica, tudo bom? Bem Que presente Que acabo de receber Lindinha Oi O que você gostaria de perguntar, filha? Eu gostaria de saber Se ainda este ano Eu consigo encontrar O meu amor verdadeiro É Vamos lá Um relacionamento de verdade, né? Vamos ver se você encontra Este ano O grande amor da tua vida Perfeito Valete de copas Valete de copas O mundo que é a melhor carta do tal Ó, deixa eu te explicar Saiu valete Saiu o mundo E saiu o julgamento Deixa eu somar Esse ano ainda não Não fica brava comigo não, tá? Aham Essa pessoa inclusive Que você vai conhecer Na verdade Ela ainda está contra a pessoa Porque deu a carta do julgamento E provavelmente ele deve estar Num processo de separação De divórcio A soma que pra mim Eu tenho 3, 4, 5 Deu o Papa Então eu devo acreditar Que você deve estar conhecendo Essa pessoa Entre maio e junho de 2016 Não vai ficar brava? Imagina O importante é que venha O importante é que esse filho de Deus venha, né? Com certeza Isso é que vale, né? Isso é melhor que tudo O ruim é ficar encalhada, né filha? É, na realidade Há muitas pessoas Mas o verdadeiro é único, né? Concordo, bonequinha Vamos deixar pra maio e junho A gente tem mais Eu acho que o mundo Quando ele entra numa carta de tarot Nas 3 caídas Ou nas 3 cartas que apareceram Ela me dá mais consistência Em afirmar que ele vem E outra, né? A soma 5 é o Papa Que é o casamento Então vamos esperar Pra maio e junho Pra você estar conhecendo E já tendo um elastro legal com ele Tá bom, filha? Maravilha Tudo de bom Muito obrigada Amém, bonequinha Fica com Deus Um beijo Beijo Tchau, meu anjo Ai, tô gostando Vou fazer disso a minha vida toda O Jean tá me ajudando aqui Adorei Que delícia fazer Isso me lembra, sabe o quê? Quando eu fazia a TV Bandeirantes Foi no século passado Já faz tempo Aí eu fazia as coisas Eu adorava fazer as consultas Na TV todo dia Vou voltar a fazer Tô adorando Vamos lá Antes que já tem outra pessoa Alô 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 Alô, alô Caiu Caiu, caiu Caiu Mas já deve ter outra Aqui é rápido, né? Nossa, na televisão Não era tão rápido assim, não Aqui é rápido Alô Alô, boa tarde Oi, meu querido, tudo bom? Tudo bem Melhor agora, ouvindo você Ai, que carinho Obrigada Filho, me dá o seu primeiro nome Aliás, quando eu pedi o nome pra vocês Só o primeiro nome pra mim é suficiente Como é o seu nome? Meu nome é Ademar Eu quero ser rápido Porque tem mais gente na minha Tá, afino Então é o seguinte Eu tô passando por um problema financeiro Muito grave Eu gostaria de saber Se vai ser solucionado Se eu tenho algum norte Alguma solução Vamos ver O problema financeiro dele vai melhorar O problema dele financeiro vai melhorar A carta do sol sim A lua sim A estrela sim Interessante você falar isso A carta da estrela no tarot dos anjos É uma É uma A representação da figura É uma pessoa ajoelhada Ou seja, ela tá assim Passando por realmente Quase que necessidade Tá realmente muito difícil É verdade A primeira carta eu tenho o sol Eu tenho a lua Que diz que você passa Por um momento muito nebuloso Deixa eu somar Dez, nove Eu tenho dezenove 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Vai melhorar A soma da carta Deu ermitão Nós estamos em Agosto Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro Fevereiro, março, abril Então eu falo a mesma coisa Que eu falei pra minha ouvinte anterior Não fica bravo Mas pra março Você já vai estar bem melhor Ai que bom Ainda esse ano Um ano Que você vai apertar o cinto Vai fazer economia Claro Vai arrastar o que puder Vai tentar condicionar Dívidas e pagamentos Pro ano que vem Esse ano um pouquinho apertado Mas pra março Já pra fim de fevereiro Já melhora bastante Maravilha Tá bom filho Foi um prazer enorme Falar com você Prazer foi meu meu querido Um beijo grande Fica com Deus Um beijão é que os deuses te abençoem Amém filho Amém 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 Grata Beijo Tchau Eu vou ficar aqui Até uma da manhã Fazendo consulta com vocês Vamos lá Já tá dando ok pra mim Alô Alô Quem fala? É Celeste Boa tarde Prazer em te conhecer Ai prazer é meu Tudo bom Celeste? Eu tenho uma pergunta pra você Pois não Eu tô num processo De divórcio litigioso Tá bem difícil E eu gostaria de saber Se eu vou ter vitória E ainda esse ano Fecha esse processo É Vamos ver Tô puxando três cartas aqui Ela tá num processo litigioso Vamos ver Nossa filha Olha o que que deu A torre Que é uma carta pesada A torre é a casa de Deus destruída Quer dizer Isso tudo te destruiu Sim Assim Acabou com você Eu posso falar Certamente que o seu parceiro Foi muito cruel com você Inclusive Foi Ele foi muito cruel Tá sendo Ele foi Deu a carta do diabo em seguida Quer dizer A ideia e o plano aqui Era realmente esgotar Com todas as possibilidades De você sobreviver Ao pouco que você está pedindo Na verdade Você já está sendo lesada É um processo litigioso Que já não te dá garantia de nada E no final Deu a temperança Vamos fazer a soma 7, 6, 13, 13, 14, 15, 16, 17 Deu a carta da lua Eu vou te falar uma coisa 100% bom pra você Filha Não vai ser O resultado foi um pouquinho pesado Deu a carta 18 Que é a carta da lua Tá Em seguida Deu a carta da morte Ou seja É uma paulada Que você está tomando mesmo É bem um trânsito de Plutão Que você está passando Dá pra você conseguir resolver Tentar te favorecer um pouquinho Mas se eu falar Que você vai sair Super vitoriosa Eu não posso falar Celeste Eu acho que a gente pode fazer Sabe o que filha? Orar Vamos orar pros anjos Vamos orar pra Deus Você pode fazer Você pode fazer o Salmo 22 O Salmo 23 Tem o Salmo 30 O Salmo 70 O Salmo 91 Que eu amo O Salmo 91 Que é o Salmo dos Anjos Mas a perspectiva aqui Ou Ou Eu não sei Até mudar de advogado Se você conseguir Eu acho que bobearam No teu processo É Eu sei que bobearam É a carta advogada Desse processo Eu acho que bobearam Porque Ela Eu Filha me perdoe Mas pelo que eu estou vendo Não lutaram por você Verdade Eu acho assim Que foi até uma injustiça É A carta do diabo Te amarraram de todo jeito Se bobear Você sai com um palito de dente Dessa separação É Usado né É Bem isso Olha Vou te deixar um palito de dente Usado E um vaso quebrado Porque A situação é realmente Muito delicada É Não sei Se for possível Até trocar de advogado Vamos fazer o Salmo Oração Porque realmente está muito pesado Viu filha É Está bastante sim Está bom filha Está bom Eu agradeço bastante Apesar de não ter sido Cartas positivas né É Mas É o que existe aí né É o que existe filha Eu acho que a gente luta Eu Eu tenho certeza Que eu tenho a luz na mão Mesmo que me falte No processo Tudo Que Que está aí Está dizendo Eu ainda tenho a esperança De que a minha parte Foi feita Minha consciência Está Perfeita E que eu estou lutando Do lado da luz E do bem né Eu prefiro esse lado Mesmo perdendo tudo É verdade Né É verdade filha Um beijo Fica com Deus meu anjo Força para você Obrigada querida Tchau bonequinha Tchau filha Tchau É As vezes a gente não Não tem uma resposta Tão positiva Como a gente queria Mas ela está Apesar de todo o processo Que ela está passando Que está muito difícil Ela está bem né Ainda bem eu fico feliz Pela Celeste Ela está Pelo menos uma pessoa Espiritualizada Que está entendendo Esse processo né O Jean já me deu sinal E eu vou falar com mais outra pessoa Alô Alô Tudo bom Oi Maria de Lourdes Oi Maria de Lourdes Tudo tudo filha Tudo bem Escuta mãe O que eu queria saber É o meu lado financeiro né Eu sou terapeuta holística Trabalho como cronoterapeuta Lá no hospital da aeronáutica De voluntária na segunda-feira Certo E eu estou fazendo uma feira de noiva Que é todos os sábados e domingos E eu estou querendo largar a feira de noiva E voltar a fazer assim Atender as pessoas Porque eu gosto de trabalhar com gente Entendeu Assim eu gosto de trabalhar com as noivas Mas como eu sou sozinha Eu faço bem casado Então eu fico muito cansada E a ideia minha é largar A feira Que é de domingo E sábado Porque tem os cursos Que eu gosto de fazer Quando o Valcapé lhe dá Ou outra pessoa dá Eu vou Entendeu E a feira me prende a isso Entendeu E eu não estou ganhando nada Assim eu fui Porque a amiga que comendou O lado financeiro Estava meio ruim Mas eu prefiro as outras coisas O que você acha? Largo ou não largo? Vamos ver filha Vou ver Espera aí Estou tirando as três cartas Vamos ver Estou tirando as três cartas Eu tenho Ih Não preciso nem Tirar mais duas Primeira carta que saiu Foi enforcado Pode esquecer Você está esgotada Com a feira de noivas Você está cansada Não está te rendendo nada Está absolutamente ruim O enforcado já diz Que você não fica A outra carta saiu Foi a força Que é uma carta forte Para você E deu a roda da fortuna Concentra Nesse outro projeto Que você tem Esse sim vai dar certo A feira da noiva Negativo Então Porque eu Quando eu vou na feira Eu tenho que levar Uns 70 Bem casados Para as noivas degustar Depois as noivas Não são honestas Ela Assim Sabe Elas falam Eu vou depositar Os 50% Mas aí você fica esperando Você não Gasta seu papel Todas as coisas Tem que fazer E elas não respondem Para a gente E fica de meio Para cá E meio Para lá E não é que eu quero Para mim Eu quero continuar Fazendo o que eu gosto Cromoterapia Massagem E assim Sabe Que eu vou a domicílio Até arrumar um canto E eu acho que eu devo Continuar com isso Largar Concordo com você Tanto que a carta da força É a carta da pessoa Que lida com o corpo mesmo Então vai fazer Seus atendimentos Deixa o bem casado Aí quem sabe Uma outra pessoa Uma outra energia Eu estou tentando arrumar Hoje eu vou mais tarde Vou ligar para duas senhoras E se elas pegam E explicar para elas Você não vai ganhar dinheiro já Eu só fiz um bem nascido Pelo tempo que eu estou na feira Fazer seis meses que eu estou Vamos em frente minha amiga Vamos mudar então Que está na hora Então está bom Obrigada Nada meu anjo Fica com Deus Nós somos amigas no Face Não entendi Nós somos amigas no Face É É um beijo meu amor Compartilhe tudo Que você põe Obrigada querida Fica com Deus Beijo meu anjo Tchau filha Tchau Jean está falando Que temos outra pessoa Vamos lá Alô Oi Mônica Boa tarde Boa tarde Tudo bem filha Tudo bem você Graças a Deus Prazer em falar com você Eu também estou muito feliz De estar falando com os ouvintes Que delícia falar Pode perguntar querida Mônica Eu queria saber Eu estou com um processo na justiça Que sujaram o meu nome Aí eu fui na delegacia Fiz um boletim de ocorrência Coloquei advogado Aí está correndo Eu queria saber Se vai ser Esse ano Se vai ser tudo favorável Para mim Vamos ver Do processo na justiça Se vai ser esse ano Se vai ser favorável Esse ano não bonequinha Já saiu de cara A carta do ermitão Saiu em seguida A carta da justiça E a carta do carro Peraí Deixa eu somar 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Em junho do ano que vem Sim Esse ano não sai Porém é favorável Para você Ai tá bom Isso que é importante Não importa que demore O importante é que eu não tenho Que pagar pelo erro dos outros É verdade É verdade Mas você vai sair bem Ai que bom Mônica Tá bom Que bom querida Muito obrigada Um beijo Um beijo Fica com Deus meu anjo A gente já tem outra pessoa Como é rápido aqui Nossa É que o Giano Comando Aqui da mesa na Rádio Mundial Ele agita mesmo Alô Alô Tudo bom Tudo bem e você? Graças a Deus Com quem eu tô falando? Com a Elisângela Elisângela Diga meu amor É querida O que você quer falar com a tia Mônica? É vai ser muito rápido Diga É Não Eu tô impressionada Com os casos de justiça Exato Você viu? Não é bem exatamente o meu caso Eu trabalho na justiça Foi pedir transferência Pra outro O fórum de outro estado Eu sou da justiça federal Perfeito E isso está um pouquinho enrolado O tribunal que vai me receber Eles estão criando uma série de obstáculos Uhum Então eu não sei se Eu estou nessa ansiedade de saber Sem saber se efetivamente vou ser transferida ou não Então vamos lá Ela vai ser transferida Ela vai ser transferida Primeiro já deu a carta dos enamorados Cuja palavra-chave é dúvida Depois a carta do Papa E depois o Imperador Vamos somar Eu tenho 11, 12, 13, 14, 15 15 é a carta do Diabo Essa transferência está enrolada É, é verdade Deu a carta do Diabo Tem uma torcida aí Contra essa tua transferência, mulher É Mas ela é benéfica Assim, nessa tua leitura Atravessando Olha Ainda vai demorar um pouquinho Na finalização eu tenho a carta da Imperatriz Eu acho que deu a carta 15 Depois 18, 18, 19, 20 Essa transferência ainda demora um pouquinho, meu amor É, é Mas a gente imagina que isso ocorra mesmo É Então está demorando Olha, deu a carta dos enamorados A soma foi uma carta pesada Depois eu puxei mais uma Deu um número pesado Puxei mais uma Número pesado A transferência não sai para já Ela sai Porque deu o Papa e deu o Imperador E deu a Imperatriz a Papisa também Nessa reunião das cartas Mas não é para agora Ainda atrasa um pouquinho Tá certo Tá bom, filha? Ótimo, querida Muito obrigada Eu que te agradeço Um beijo Outra, tchau Tchau, querida Vamos para mais outra Ou outro ouvinte Alô Alô, tudo bem, Mônica? Graças a Deus, tudo bem E você? Tudo bem Eu te adoro Ô, meu amor Eu não te conheço, mas eu também te adoro Pronto Estamos iguais Eu queria fazer uma pergunta É sobre o profissional Eu estou numa monologação Eu queria saber se vai correr tudo bem Vai correr tudo bem Vai correr tudo bem Vai correr tudo bem O Mago, sim Rede Copa, sim Sai tudo bem, graças a Deus Eu acho que você foi minha primeira consulente Que deu totalmente super bem Há três cartas muito favoráveis Vai sair tudo bem, sim E eu consigo uma nova colocação logo depois? Sim Exatamente O Mago está dizendo que sim Ai, que lindo. Bacana. Muito obrigada, Mônica. De nada, meu amor. Um beijo. Um beijo. Tchau, querida. Alô. Alô. Quem fala? É José Benedito, de Minas Gerais. Oi, José Benedito, tudo bom? Razoável, mais ou menos. Então vamos lá. O que está te afligindo? Faz uma pergunta para mim. Então, é assim, eu tenho vontade de saber a respeito da vida espiritual, sobre premonições que eu tenho. Perfeito. Se é da parte de Deus ou parte contrária. Tá bom, vamos ver. O meu amigo tem premonições, ele quer saber se é um aspecto positivo ou se é um aspecto do lado negativo dele. Filho, deixa eu te falar. É do aspecto positivo. Saiu rei de ouros, saiu as de ouros e depois saiu as de copas. Ah, caiu a linha, mas não tem problema. Quando a gente tem três ases numa caída, mas o rei de ouros, a espiritualidade dele é muito forte, é muito desenvolvida. Ele tem um padrão de qualidade espiritual, só que ele deve estar sendo uma avalanche de informações mediúnicas para ele. Indico para ele fazer os salmos, fazer as leituras, estudar bastante, mais essa mediunidade que ele tem é um dom de Deus, sim, viu, filho? Não fica preocupado, não. Tá bom? Que delícia, né? Eu adorei. Passou tão rápido. Nossa, adorei ter feito a consulta para vocês. Vamos repetir mais vezes. Então, deixa eu falar para vocês. no dia 3 de outubro, aqui no auditório da Rádio Mundial, eu e André Montovani, olha que legal, a gente vai estar dando um curso de tarô dos anjos, né? Bacana, né? Então, nesse curso, você vai aprender a tirar as cartas, como eu fiz agora, é muito fácil de aprender, a gente está fazendo para iniciantes também, vai das 10 até as 18. Eu e o André Montovani, então a gente vai ensinar. E, claro, você vai tirar para alguém, alguém vai tirar para você. Então, todas essas tuas dúvidas, eu vou estar monitorando essas respostas na hora da prática. Então, vocês vão aprender a jogar o tarô e vão ter a consulta também. Eu, que nem, eu acho que semana que vem, acho que eu vou voltar a fazer mais vezes esse tipo de consulta, que eu adorei fazer também. Então, se você quiser fazer o nosso curso de tarô, e me ver, ver o André, conhecer o André, que muita gente já conhece também, vai ser no dia 3 de outubro. Aí, se você quiser fazer a inscrição tudo, não é no meu site, porque eu nem tenho. A informação está no site do André. Deixa eu ver. Ai, será que eu não anotei? Ai, gente, esqueci. Espera aí. Ai, se eu não me engano, olha, é www.lojaceuastral.com.br. Eu acho que é isso. www.lojaceuastral.com.br, tá bom? Ou, se você quiser ligar, só falta te dar, eu sou meio perturbada, né? Estou velha já, né, gente? Se qualquer coisa, liga lá, para mim. Lá para a secretária do André. 11-3663-1775. Repita. 11. Eu estou toda brincalhona, porque eu estou feliz pela consulta que eu fiz com vocês, viu? 11-3663-1775. Então, quem vai atender a secretária do André Mantovani, ela vai explicar para vocês. É um curso, é um sábado, o dia inteiro. O que que é assim? O que eu estou bolando nesse curso? A gente vai dar o curso de tarô. Tarô, papapá, o dia inteiro, só jogando tarô, fazendo tarô e tal. Tipo, 20 dias depois, 30 dias depois, a gente quer fazer um outro curso. Provavelmente de anjos, de angelologia. Depois um outro sobre numerologia, depois tarô. Então, a gente quer dar um pacote de cinco, seis, sete, oito cursos. Dos cursos que eu ministrava, tem florais, regressão de memória, búzios, orixás, tem, que mais? Nossa, regressão, florais, tarô, tarô, tudo sobre espiritualidade. Eu quero ensinar a vocês. Então, eu quero ver se eu fecho esse grupo. É um grupo que começa agora, então, no dia 3 de outubro, aqui no auditório da Rádio Mundial, que aqui na Paulista é uma delícia. É um lugar que é muito gostoso. Então, a gente vai passar o dia inteiro treinando, trocando ideia, conversando, brincando. Eu vou ensinar para vocês sobre esse método que é muito fácil, que vocês ouviram agora. E depois a gente vai dar sequência, se você quiser se tornar um profissional, e até ganhar dinheiro com tarô, como fazer consultas. Você pode fazer na sua casa ou nos espaços, enfim. Aí a gente vai... Eu vou ensinar vocês. Quem sabe você vira aí uma taróloga, ou você se torna um taróloga, tá bom? Gente, deixa eu lembrar. Vou deixar meu Instagram, que é... Meu nome é... Arroba Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. Eu espero você lá no meu Insta. e a gente vai se falando, então. E semana que vem, vamos ver como é que foi a repercussão desse dia de consultas, que eu gostei bastante. Se Deus quiser, eu volto na semana que vem para a gente continuar, então, esse papo bem gostoso que foi com a ajuda aqui do Jean. Um beijo, a gente fica com Deus. Um bom domingo. Namastê. Até semana que vem. Com a graça de Deus. Amém. Tchau. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Música 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 Música